Ítalo é um jovem que desde criança conhece de perto a realidade de uma pessoa que sofre com a depressão. Em casa ele vivencia as dificuldades de conviver com a irmã, que aos 18 anos começou a apresentar sintomas de um quadro depressivo. Uma pessoa com depressão, o caso da minha irmã, é que ela fica incontrolável às vezes. Ela toma um remédio controlado, ela é acompanhada por psicólogo, psicoterapeuta. Porém, tem momentos que ela coloca no outro a culpa da depressão. Conhecida como a epidemia do século, a depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, são 11 milhões e meio de indivíduos que sofrem com a doença. E também é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. É o que revela o estudo da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, a depressão é vista como um transtorno mental comum. E os principais sintomas são tristeza, perda de peso, baixa autoestima, distúrbio do sono ou do apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. A gente tem uma série de sintomas que precisam estar presentes por pelo menos duas semanas, todos os dias, a maior parte dos dias, para a gente começar a pensar no diagnóstico de depressão. O psicólogo social e psicoterapeuta Gabriel Teixeira chama a atenção para os cuidados que se deve ter com os pacientes que sofrem de depressão, tanto no campo religioso quanto científico. Dentro do processo depressivo, eu preciso compreender que carga afetiva essa relação do indivíduo com a sua comunidade religiosa vai encontrar lastro ou suporte para um processo terapêutico. Porque eu não posso simplesmente tomar da prática religiosa ou da prática psicológica para poder cuidar desse indivíduo. Algo do campo fisiológico tem que ser tratado também. Para o deputado e presidente da Frente Parlamentar de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia, José de Arimatea, a depressão é uma doença que até 2030 promete estar presente na vida das pessoas. Muito mais do que o câncer e as doenças infecciosas. Nós estamos trazendo esse assunto hoje, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos eles têm um tema. E nesse tema, como parlamentar e também conhecedor da palavra de Deus, eu estarei deixando aqui essa dica para as pessoas de informação, independente de religião, independente de posição religiosa, que a palavra de Deus pode mudar e resolver o problema da depressão.